O que é o Paletó? 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 O Paletó? Sabe por quê? O maluco é de Itaquera, né? Vai ficar fazendo piadinha com os maluco de Itaquera, cara? Torço pra qual time? Corinthians! Corinthians é legal, Corinthians é legal, não é não? Bom, eu sou flamenguista e... Dá pra fazer silêncio com o meu programa? Eu mandei fazer vai aí, alguma coisa? E bandido conhece bandido Então é isso Tamo junto, cara Tá tremendo, hein Munir? E Munir, você mora em Itaquera e aí? Já roubou alguém na pista? Não, nunca Nunca cometeu crime? Ainda não Ah, mas tá novo, né? Usa droga, Munir? Parece um médico, né? Parece que ele vai doar sangue Drogas? Não? Não Não uso Na sua idade em Itaquera já era pra estar até vendendo, Munir Você sabe disso, Munir Tá atrasado, e você faz o que, David, se não é com droga? Tô fazendo faculdade agora na Federal daqui de São Paulo Federal? Federal Fazendo o que? Design? Não, tô brincando, tô brincando, cara O que que você faz? Eu faço biologia Oi? Biologia Legal Eu acho legal, não posso achar legal? Biologia, tá em qual período, Munir? Eu acabei de entrar, entrei agora no começo do ano Acabou de entrar? Entrou velho, hein Munir? Mais ou menos Fiz um ano de cursinho Vamos jogar lá na frente Pá, biólogo E aí O cara é muito bom dentro do estado Vamos jogar lá pra frente Assim Ah, eu sou biólogo E aí, você pretende fazer o que com isso? Ah, eu gosto muito Com isso aí, fumar, né? O diploma Tô brincando, caralho Não, eu gosto muito de animais Gatos, principalmente Então eu quero seguir mais pra essa área da biologia Você tá me cantando, Munir? Oi? Você tá me cantando? Eu gosto muito de animais, gatos Sabe como é, né? Aí, foi legal a resposta dele Ele falou, gosto muito de animais, gatos Aí segui nessa área aí Que área de gatos? Não, zoologia, especialização em felinos Pode parar, especialização em felinos Ah, ué! Ah, ué! Ué! Legal! E da onde vem essa porra? Ah, velho, eu sempre... E se bem que foi um negócio assim, muito... Eu sempre gostei muito de jogar bola Aí... Bom... Eu não sou especialista no assunto Mas, pelo que eu me lembro, assim, da faculdade A que joga bola é educação física Errou, né, viado? Os caras vieram falando Ah, biologia Não, eu quero ver onde esse pensamento vai dar Não, eu sempre joguei muito bola Não usa droga, né? Só pra lembrar Não Sempre joguei muito Eu tentava muita carreira profissional Não deu certo E eu fiquei num período de... O que que eu faço agora? E aí eu comecei... Conta pra gente, o que que você faz agora? O Brasil quer saber Munir? Aí eu comecei a olhar mais o que eu gostava de fazer assim Coisas que eu me identificava E aí eu comecei a achar esse gosto meu Só eu tô achando maravilhoso? O Munir acertou, tá muito engraçado mesmo, Munir, parabéns Obrigado Tamo junto Não tamo não, Munir Falar que tamo junto não Não me conhece, cara Aí, sei lá, jogava bola Viu que não ia dar certo Gosto de gato Biologia É legal, é assim que você escolhe o que vai fazer pro resto da vida, né, Munir? Ah, sei lá Gosto de pão Gosto de cozinheiro, né? Tá certo, Munir E namora, Munir? Não Não, já namorei Já namorou? Já Ela era muito chata Ela? Dá pra ver Munir Não, Munir, você é divertidíssimo Pensa num cara extrovertido, né, Munir? Hum Aí, tem muito tempo que você tá solteiro? Já Já tem uns dois, três anos Que tristes Não é tão triste não, hein? É mesmo, Munir? É? O que aconteceu na sua vida de foda, assim? Conta pra gente aqui Tem ninguém aqui não? Só ele? Ah, o meu pai tá aqui, né? Ih, que desgosto, né, pai? Cadê seu pai? Nem levantar a mão, ele levantou Que merda, né? Cria um menino Cria um menino Dá educação Aí ele vai lá Gosto de quê? Gato Seu pai faz o quê, Munir? Ele é supervisor Porra, você esqueceu, Munir? Tava esquecendo a palavra Que desgosto, hein, pai? Seu pai é o quê? Ele... Supervisor, lembrei Legal, seu pai é supervisor E aí, né, maneiro, mora em Itaquera Tudo bem com a carreira É... Beleza, Munir Munir, se você tivesse que deixar uma mensagem, assim, pra... Pro brasileiro Estamos num momento difícil, né? A gente tá passando por grandes problemas aí A Copa chegando E... O Neymar machucou o dedo Então, Munir, se você tivesse que dar... Brasileiro que tá sofrendo O que que você... Ah, cada um tem que cuidar da sua vida E deixar o Neymar no canto dele É o que eu diria pra cada brasileiro mesmo Se eu olhasse Eu falava, cada um tem que cuidar do seu E o Neymar no canto dele Agora, Munir Se você assistiu... Já assistiu esse quadro que é... Frição no Brasil? Esse quadro que você tá participando? Ah, esse aqui eu assisto bastante o seu, sim É que só tem dois no ar Não, eu tô dizendo o canal de forma geral Então, se você assiste Você sabe que a gente apresenta sempre no final um dilema, né? Então, a gente vai fazer o dilema de hoje E quem não sabe o que é dilema A gente faz uma pergunta e fala assim Ah, Munir, o que que você prefere? O que que você prefere, Munir? Todos os dias, até o resto da sua vida E lembrando que você pode terminar com ela Quando você entrar no seu box pra tomar banho O Péricles entrar junto com você Pelado Cantando Eu não tô legal Entrando e pá Você tem que saboar o Péricles O Péricles vai te saboar, mas nada de viadagem Aqui ó, quer dizer, se quiser também não tem nada contra não Ou Nunca mais Na sua vida Você pode trocar Nem lavar A cueca que você tá usando Pro resto da vida Ah, peidei, freio Foda-se Lembrando que você Tem vontade de transar ainda na vida? Sim, hein? Então, você vai ter que tirar essa cueca Imagina Ufutum Que vai ficar Você tirou a mina Pum Cai Sua rola Vai apodrecer Como a rola sobreviver a essa cueca aí, Munir? Então, Munir, pode pensar aí O Brasil tá curioso, hein? O que que a gente vai fazer, Munir, nesse caso aí? Assim O negócio do Péricles Você não tem que abrir pra todo mundo É uma coisa maior que você Não, seus pais Você mora com seus pais? Eu moro com a minha mãe E vou pro meu pai Final de semana Então, nos duas casas Ele vai tá o Péricão Péricão Vai chegar Tudo bom, supervisou Banheiro Mas não tem transa Só até porque Péricles nem rola deve ter Mas só me tira Péricles Eu te amo E... Mas aquele banhoso top Uma vez na vida? Não, todos os banhos Ou essa cueca aí Não tem como se tirar a cueca Vai vir a pele Você vai continuar transando o mesmo tanto que você transa, né Munir? Zero Mas... Mas... Acontece Ah... Eu acho que... Eu iria... Para, 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 Jô Cleber Calma... Já se decidiu? Acho que não Tem que ser sincero, Munir Nenhuma das duas vai dar bom, né? Não, vai dar ótimo, sem dúvida Ah... Ah... Eu acho que eu iria na... 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 Na primeira Olha para aquela câmera ali, ô Munir E fala para aquela câmera ali qual é a sua escolha Ah... Eu iria na primeira porque... Não, não, não... O povo não sabe o que é a primeira A primeira opção, a do Périclão Tomar sempre um banho com ele Olha para mim e fala Eu iria tomar banho gostoso com o Périclão todo dia Eu iria tomar banho gostosão com o Périclão todo dia Passava de pau, senhores, senhores, Munir Que vai tomar banho com o Périclão pro resto da vida Obrigado, Munir Valeu, muito boa noite, senhores, senhores Se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima Valeu!